Receitas incríveis na Air Fryer, parte 5. Hoje a gente vai fazer um tomate seco na Air Fryer, juro, gente. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher uns tomates bem lindos. Eu compro esse tomate italiano, que é mais compridinho, quanto mais madurinho ele estiver, melhor. E aí a gente vai cortar no meio e tirar com uma colher essas sementinhas. Aí você guarda pra fazer um molho bem gostoso, ou alguma brisqueca, alguma coisa assim. Então a gente vai fazer um temperinho utilizando duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de chá de sal e um pouquinho de orégano. Mexe tudo isso muito bem e vai passar esse temperinho dos dois lados do tomate seco. Daí a gente coloca eles assim com a parte abertinha pra baixo na nossa Air Fryer, vai arrumar eles bem direitinho. E coloca 20 minutos, dá 200 graus na Air Fryer. Passando esse tempo você vai virar eles e colocar ali por mais 20 minutos. Depois disso, olha como ele já fica perfeito, você pode usar nas suas receitas, comer de aperitivo ou fazer uma conserva. Ela dura mais ou menos 10 dias na geladeira. E aí você faz isso usando um vidro bem limpo e esterilizado na água fervendo. Você pode colocar alca-papá, pode colocar alho picadinho ali junto na tua conserva. Os tomates secos e enche de azeite. Olha que maravilhoso! Eu sou a Fabi Aiane e eu sou o Laboratório dos Sentidos. Eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos de receitas especiais na Air Fryer. Me conta aqui nos comentários por favor e aproveita pra me seguir e continuar acompanhando o meu trabalho.